Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing deste livro que eu comprei na Americanos Numas promoções doidas que estavam tendo lá esses dias atrás Então, vamos lá! Bom, mas antes da gente fazer esse unboxing, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Ative as notificações, comenta alguma coisa aqui embaixo que eu tô sempre respondendo vocês E agora, vamos abrir isso aqui Ah, e tá passando aqui as minhas redes sociais Então, vai lá me seguir Mas então, vamos abrir Gente, peguei uma tesourinha aqui Nossa, gente, isso daqui eu tô muito ansiosa pra abrir Porque foi muito barato pro que tem aqui dentro Então, esse unboxing que eu tô muito ansiosa pra fazer Qual que eu não tô, né? Eu sempre tô ansiosa pros unboxings Mas, vamos lá Tá, vamos ver onde é mais fácil, tá? Aqui Olha, eu acho que já abriu, hein, gente? Calma, ainda não... Ah, foi Tcharararam Tcharam Não dá pra ver nada ainda Gente Eu vou tirar da embalagem Que lindo E aí eu vou mostrar pra vocês Gente, eu não tô acreditando Como é lindo Esse livro Tá Esse daqui eu já abro Olha só Que lindo o livro que eu comprei Gente, essa daqui é uma edição de Harry Potter Prisioneiro de Azkaban Só que na versão Grifinória Que é a minha casa E vamos mostrar os detalhes pra vocês E eu vou vendo junto Porque, gente, que edição maravilhosa Aqui a capa dela Ó, tem esse detalhe aqui brilhante Harry Potter Prisioneiro de Azkaban Aí aqui tem o Loguinho da Grifinória Aqui embaixo tá escrito Coragem, bravura e determinação Aqui a parte do ladinho do livro Ai, gente, que dó Veio amassadinho Triste Acontece, né Não deveria acontecer Mas acontece Que pena Pelo menos não dá pra ver muito Talvez dê pra ver mais Com a iluminação Mas assim não dá pra ver muito E aqui a parte de trás Também tem um Outro brasão E, gente, olha a lateral desse livro Que maravilhosa Ai, com as cores da casa E agora a parte de dentro do livro Texto é o mesmo Não tem o que mudar Não tem imagens Olha, tem esse finalzinho aqui Nossa, olha que lindo Será que dá pra ver? Dá Uau Que linda essa ilustração Ah, ó, tem coisas extras No final do livro E ele também tem o fitilho Então não precisa de marcar a página Pra ler ele Tem o fitilho Gente, que edição linda E ela veio com um brinde Que eu vou abrir agora pra vocês E pra mim também Porque eu não vi Oh, que fofinho É pequenininho Gente, eu achei que era uma capa de almofada grande Eu não sabia que era pequenininho Gente, isso daqui é uma capa de almofada De uma mini almofadinha Eu achei muito que ia ser tipo A capa grande de almofada Porque eu tenho uma de acotar Que veio uma capa grandona de almofada Essa daqui é uma mini Bom, vai ficar bonitinho na minha cama, gente Olha E aqui o livro Gente, agora vamos para o preço Que eu paguei nisso aqui Bom, gente Essa edição é uma edição Que é mais cara Normalmente custa uns Quarenta, cinquenta reais Às vezes até mais Dependendo de onde você comprar Isso são preços que eu falo online, né Que em loja física é bem mais caro Mas eu paguei Dezoito reais, gente Dezoito reais nessa edição maravilhosa E detalhe Desse valor Quase tudo foi de frete Porque o livro em si Ele estava custando Cinco e noventa e nove Gente, a americana estava dando Umas promoções doidas Botando uns par de livros Por cinco e noventa e nove E aí eu comprei esse Só que daí tinha Doze reais de frete Doze e alguma coisa Uns quebrados Opa Era doze e uns quebrados De frete Então, tipo, no final Acabou saindo Dezoito e Uns quebradinhos Basicamente Dezoito reais Nessa edição maravilhosa Gente, valeu muito a pena Apesar de não ser Uma capa de almofada grande Que nem eu achei que ia ser Tipo, eu não olhei Descrição, nada Só vi lá A capa de almofada Tá bom É pelo menos Da Grifinória Que é minha casa Então é fofinho E essa edição maravilhosa Compensa tudo, gente Olha que linda Essa pintura lateral Capa dura Então eu achei Que valeu super a pena E eu tava super ansiosa Pra chegar Essa encomenda Bom, gente Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir Comentar, se inscrever E compartilhar O nosso canal Beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau